A sessão contou com a presença de parlamentares, autoridades e artistas. De acordo com a emenda constitucional, poderão ser expropriadas terras onde haja trabalho escravo e cultivo de plantas usadas na produção de drogas. A emenda constitucional ainda precisa ser regulamentada. Um projeto de lei em discussão no Senado vai definir os procedimentos para expropriação e também as regras para diferenciar o descumprimento da legislação trabalhista de situações em que se caracterize de fato o trabalho escravo. A escravidão que atualmente combatemos não é mais aquela institucionalizada, escancarada, aberta aos olhos de todos, mas nem por isso menos cruel e execrável. Com a esperança de que a modificação em nossa Constituição possa, se não eliminar, pelo menos reduzir consideravelmente essa prática criminosa, é que promulgamos a emenda constitucional que dá nova redação ao artigo 243 de nossa Carta Magna. Cáreco Cáreco